. Observe o princípio disso. O princípio disso envolve secar. Então, olhe primeiro. Aqui. Aqui. E chego para cá fechando. Então, o ataque por aqui fica sem sentido algum. O ataque, obviamente, pode vir daqui. Ou daqui. Olhe. Isso. Ele entra no soco. Um. Olhe como estão rindo para as postas. Então, olhe. Aqui. Um. Desse ponto. O que eu rendo? Um. Dois. Três. Quatro. Aqui. Um. Desse ponto. O que eu rendo? Um. Dois. Três. Quatro. Aqui. Um. Desse ponto. O que eu rendo? Um. Dois. Três. Três. Quatro. Aqui. Um. Desse ponto. O que eu rendo? Um. Dois. Três. Quatro. Estou contornando o adversário. Um. Um. Aqui. Então, olha. Um. Dois. Entro. Quatro. Contornando a pessoa. Olha agora. Um. Dois. Três. Quatro. Entro. Olha aqui. Tiro. Um. Dois. Três. Quatro. Entro. Olha aqui. Tiro. Um. Dois. Três. Quatro. Entro. Olha aqui Tiro Um Dois Três Quatro Entro Olha aqui Tiro Contornando também Eu contornei Olha o ponto Da guardia Entro Daqui Puxo Olha o ponto Derrubo Canelo Olha o abre Chope Olha o ponto Da guardia Entro Daqui Puxo Olha o ponto Derrubo Canelo Olha o abre Chope Olha o ponto Da guardia Entro Daqui Puxo Olha o ponto Derrubo Canelo Algo Abre Chope Olha o ponto Da guardia Entro Daqui Puxo Olha o ponto Derrubo Canelo Algo Abre Chope Turo Varia Variação Dedo Coisa E por último Observe Um Dois Essa não entra Três Olha aqui Giro Derrubo Derrubo Olha Quebra O que aqui Tem que amplificar Externo Nariz Olha Quebra Gerital Se ele salva o queijo Volto Externo aqui Contornando Observe Um Dois Essa mão entra Três Olha aqui Giro Derrubo Olha Quebra O que aqui Tem que amplificar Externo Nariz Olha Quebra Gerital Se ele salva o queijo Volto Externo aqui Contornando Observe Um Dois Essa mão entra Três Olha aqui Giro Derrubo Olha Quebra Quebra O que aqui Tem que amplificar Externo Nariz Olha Quebra Gerital Se ele salva o queijo Volto Externo aqui Contornando Observe Um Dois Essa mão entra Três Olha aqui Giro Derrubo Olha Quebra Quebra O que aqui Externo Externo Nariz Olha Quebra Gerital Se ele salva o queijo Volto Externo aqui Contornando E Um Ministro Quebra Cri O Dois Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti